Estamos de volta com a história de uma conquista que o Bom Dia Brasil acompanhou desde o início. O desafio que a Vilma venceu é o mesmo de milhões de brasileiros e não é fácil, né Rodrigo? É isso Ana, dois anos atrás a repórter Ana Paula Campos visitou um grupo que fazia tratamento para combater o tabagismo. E aí nós vamos ver agora como aquela reportagem mudou a vida da dona Vilma e da família dela. Marcar uma data para largar o cigarro é o desafio de quem frequenta as reuniões no Cratode, centro de referência para álcool, tabaco e outras drogas em São Paulo. É um compromisso que se faz com a própria saúde, uma meta pessoal, que no caso da dona Vilma virou uma resolução dividida com milhões de brasileiros. Dois anos atrás ela apareceu aqui no Bom Dia Brasil cheia de coragem. Crê em Deus que eu vou voltar aqui e vou falar, gente, eu parei de fumar. E eu queria que você estivesse muito aqui para me falar, você lembra daquela entrevista? Eu não fumo mais. E se as palavras têm poder, as da dona Vilma, a senhora cumpriu a promessa, né? Cumpriu a promessa, graças a Deus, vai fazer dois anos, no dia 8 de maio. Parou de fumar? Porque eu parei de fumar, graças a Deus, para sempre. A filha da dona Vilma escreveu para a gente, para contar sobre essa vitória. Entre idas e vindas, ela frequentou aqui as reuniões do grupo de controle de tabagismo do Cratode por mais de três anos, né, dona Vilma? Foi aqui que tudo começou, nessa salinha? Tudo começou, nessa salinha. Aqui acontecem as reuniões do grupo, com uma equipe multidisciplinar. A dona Vilma fumou durante 47 anos, pelo menos dois maços por dia. Meu marido, às vezes, passava, eu estava tomando banho, e ele falava, nossa, como pode uma pessoa tomar banho fumando? Eu tomava banho fumando, gente. Eu não molhava o cigarro. O preço foi alto. Nódulos nos pulmões e um enfisema. O Instituto Nacional do Câncer calcula que tenham surgido só no ano passado mais de 31 mil novos casos da doença causados pelo cigarro. Mas o número de fumantes está diminuindo no Brasil. A queda foi de 40% em 12 anos. 5% das pessoas conseguem parar sozinhas, mas 95% delas, às vezes, precisam de algum apoio, seja apoio psicológico ou medicamentoso. Juntas, a Denise, a Mara e a Vilma fumaram durante 119 anos. Todas conseguiram parar depois do tratamento. Quando sai a nicotina, ele desestrutura totalmente, gente. O organismo fica totalmente, parece que maluco, né? Cabeça, o corpo. Então, cada membro da equipe, ele vai mexer com um pedacinho que desequilibrou. Eu não acreditava que eu conseguisse. Então, quando eu penso que eu conseguia, me sinto, assim, uma super vitoriosa, entendeu? Em casa, agora, às vezes, eu me pego cantando, louvando a Deus, falo, nossa, como minha voz melhorou. Tô saindo outra vez, começou a sair outra vez minha voz. Isso me deixa muito feliz. Parabéns, viu? Olha, pra cada mulher fumante, existem quatro homens que fumam, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mas, graças a elas, o número de fumantes no mundo está caindo. Foram 100 milhões de mulheres fumantes a menos entre 2000 e 2018. Viu, Ana Paula? É. Rodrigo, a melhoria na saúde, na qualidade de vida, realmente, só a dona Vilma que pode sentir, né? Mas a melhoria na voz dela, realmente, foi impressionante. A gente sentiu aqui, todo mundo ficou comentando. Olha aí, o antes e depois, até na aparência, que melhoria. E fora aquele sentimento de vitória, né? De conseguir superar um vício como esse, né, Rodrigo? Você é bom demais. Exatamente, muito legal. É, a pele tá diferente, tudo muito bom. Obrigada, viu, Rodrigo? Até mais.